Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos lá, saiu mais um forte bait de hoje De número 21, encontrado dentro de uma construção de lhama de metal, essa aqui é muito fácil Não precisamos de nada específico, vamos jogar na equipe tumulto, claro que é sempre mais fácil jogar lá Porque senão a galera cai todo mundo lá que saiu agora, cai todo mundo lá e ninguém começa já a te matar, se matar, é infernal Equipe tumulto é mais fácil se nós sairmos do lado correto Então, estamos entrando aqui e assim que o ônibus estiver decolado, eu volto Muito bem, muito bem, muito bem, galera, depois de muito tentar, saí do lado correto aqui agora, saí do lado do cruzamento da sucata E ele fica ali ó, no quadrante B1, é bem fácil pegar, não tem muito mistério, ainda mais que ele já diz que é dentro de uma lama de... Lama, lama nada pô, lama gigante, não tem muito o que pensar ali, dá pra ver a lama daqui, lá naquele cantão Sempre existiu aquela lama lá, quer dizer, sempre desde que existiu o coisamento da sucata, né? Aquela lama tá lá, galera, bem inventiva da Epic Games A galera é muito boa, né? Realmente, o cara que teve essa ideia aqui foi genial A Fortnite é um jogo sensacional, apesar que eu sou muito ruim, mas eu gosto muito de Fortnite Então lá, tá lá, a lama gigante, tá ali dentro, Fortbyte 21, vamos caçar Eu acho que tá logo ali no andar, ali nas costas, eu não tenho certeza, mas vamos ali dar uma... Uma caça, deve tá todo mundo aqui querendo pegar também Mas já vamos cair aqui e pegar pra não dar mole Tá aqui em cima? Não, não, isso aqui é uma arma Tá aqui, tá aqui, 21, show de bola, pegamos, ó É só coletar e show, beleza Coletamos, missão cumprida, mais um Fortbyte desvendado e detonado Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu Fui